Estamos aqui agora fazendo uma live, a gente está aqui no prédio da prefeitura de Rousseau, desse lado aqui esquerdo, aqui é o hall da prefeitura, e aqui do lado direito é como se fosse um administrativo do parlamento aqui da província, que inclui toda a região. E o Jim, que é uma das pessoas que nos acompanha aqui, para fazer a tradução, está nos acompanhando. Foi lá dentro, falar com alguma pessoa. Olha a arquitetura desse prédio, gente. Ele se une lá em cima e aqui desce de novo o lado da prefeitura. Que legal. Desprezo muito aqui o cuidado com as plantas, os jardins, são todos muito bem cuidados. Entendeu? Tudo muito bem cuidado. O prédio administrativo aqui, que o prefeito que Rousseau ontem, concedeu a troca de um prefeito Adriano.